Música Tá piscando, tá gravando É isso aí galera, o GXM aí a serviço da 2K E ótimo que Diniz Tamo aí fazendo uma cobertura aqui do Vamos ter que filmar aqui todo mundo E a fila de carro tá grande É isso aí Teneré tá ali Vamos filmar a galera aqui Todo mundo aí Tá filmado e vamos embora Vamos filmando aí É nóis E para agradecer toda a sua confiança e parceria Preparamos um mega festival de ofertas Mil avações de graça por dia Isso mesmo É o GXM hoje fazendo Meio que uma cobertura de eventos aqui Inauguração da ótica Diniz Estamos aí Vamos esperar todo mundo passar e depois vou ter que acompanhar lá E é isso aí E é isso aí É isso aí E lá se foi Tá vindo o último carro ali E é isso aí Estamos filmando Estamos filmando Agora vamos partir E aí E aí E aí Agora eu vou adiantar lá Mais desse aqui E é isso aí O GXM hoje é serviço da 2K e ótica Diniz Fazendo aqui uma filmagem aqui do evento Inauguração de mais uma loja Inauguração de mais uma loja E é isso aí Agradecendo aí a todos E vamos lá Mais uma passeata aí Cobertura de GXM Acesse aí o canal do GXM Vou acompanhar O restante da turma para filmar todo mundo O GXM Muita gente Muita gente Encontrando o GXM Olha só uma grande festa Olha só Bom dia Responde Muita gente Olha só uma grande festa Da maior rede de óticas do Brasil Mil amassões de graça Gente Durante 30 dias São 30 mil amassões de graça Esse mês Na maior rede de óticas do Brasil Aqui no Filma Olha só Aniversário da marca de óticas do Brasil Aqui no centro de otorraga Passamos pelo centro de hortolândia Passamos pelo centro de hortolândia Passamos pelo центro de l'avó Passamos o do Brasil Passamos pelo centro de hortolândia Passa por ti, hein? Vem pra cá, você também. O Brasil, uma grande festa. Neste mês de dezembro, aqui na morte de Jocsas. Da frente, garantindo as respostas, o meu poder de menos de um ano. Chegou o dia da frente. Olha, toca a porta do time. Est presents. Estes passam aí por dia. Clique-jeico em dar dezembro seja. Justiça de Arminos! �평es! Afe! Afege em companíias! PUN Pros padrões! Sorte! Ó, ross! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.